E aí pessoal, beleza? Aqui que eu falo o Thiago, estamos aqui com mais um gameplay de Ultima Equipe Sobervivente E isso aí galera, estamos com a parte de Sniper A gente tem que matar o cara, que bosta Cadê os caras? Cadê vocês? Ô burrice, vocês caíram Oi? Sei de nada Sei de nada, inocente Galera, estamos aqui na primeira rodada Puta que pariu, eu não estou conseguindo matar vocês Ah velho Ô, vai comer lance Ah velho Ué, por que vocês estão de BMX? Por que você está de BMX? Faleceu Vencedor, vencedor Vencedor, galera Agora vou para a segunda rodada Opa Ouviu um clima aí O primeiro que morreu aqui foi quem? Eu não sei, foi o Lucas ou foi o Caio? Oi Ah vai Tá, até parece Aí ele me mutou Nossa, mano Que pilantra, velho Ué Nossa, mano Eu não mexi, mexi, velho Nossa, mano Que mentira, velho Por isso que vocês morreram Nossa Que mentira, velho Que jogo mal feito, velho Nossa, mano Que mentira, velho Eu que sou ruim Tá Sei Quando a gente começa a pular Quando a gente já começa a pular Já vem um tiro na nossa cabeça Como que a gente vai começar a jogar? Quem me mutou Ah, o Caio também é mó chorão, velho Fica mutando os outros só por causa da música Canto muito bem Fica com inveja Só porque eu canto bem Faleceu Fusão Fusão Oi? Que sou o que? Fusão Me desmultar Pede pra ele Falar comigo aqui Tá bom, vai O que? O que? Por que? Ai Pera aí Deixa eu passar dessa parte Pelo menos Sério mesmo Ah, mãe Ah, velho Você é louco, mano Tá bom Pera aí Pera aí Eu vou responder. Vocês são muito crianças. Virou pombo-correio, Lucas? Virou pombo-correio, é? Virou pombo-correio, Lucas? Virou pombo-correio, Lucas? Virou pombo-correio, Lucas? Viva pombo-correio, Lucas? Virou pombo-correio, Lucas? Virou pombo-correio, Lucas? Meu nome não é Lucas E bravo porque ele quer Oi? Por que que ele mutou eu sendo que... Ah, é só pra ele pedir pra eu parar de cantar Oxi Já que o cara não... Já que o cara não quer ser feliz E por que que ele não fala na minha cara? Porque você vai ficar passando recadinho? E aí 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 querendo falar na minha cara? Eu não sou cantor, lógico que eu canto ruim, eu não sou cantor pra você cantar bem? E isso aí galerinha, se você gostou desse vídeo, deixa um like pra ajudar e se inscreva no meu canal, beleza galera? Muito obrigado por assistir, até o próximo vídeo e fui!